Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo Rojar no trigo, me lave do pão e se varda de pão Descer para a cana, recolher a garapa da cana Roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel Afagar a terra, conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação e fecundar o chão Amém 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 Amém. Amém.